Olá amigos da Revolução Industrial Brasileira, como vão vocês? Hoje é dia de Brasil Razões para Acreditar, o programa que eu, Fausto Oliveira, trago todos os domingos aqui no canal da Revolução Industrial Brasileira para tratar de questões do desenvolvimento do Brasil a partir de uma ótica sempre um pouco mais dada à criatividade, sempre um pouco mais dada à inovação e à imaginação mesmo, por que não dizer, né? e nesse domingo 15 de agosto o Brasil Razões para Acreditar vai ter um homenageado esse homenageado se chama André Rafael o André Rafael é um economista brasileiro que trabalha no Serviço Público Federal como economista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais e que no Twitter tem uma atuação muito relevante o Twitter dele é arroba André RCS e eu recomendo que você o siga eu homenageio aqui o André Rafael pela seguinte razão ele fez um fio no Twitter, né? A gente usa essa linguagem do fio que é quando você linka um tweet no outro e faz uma sequência e acaba produzindo uma espécie de discurso através de pequenas mensagens em sequência aí cria-se uma lógica discursiva e ele fez um desse um fio em que ele pergunta algo que é de fundamental importância para a nossa discussão afinal, qual é o projeto brasileiro? qual é o que ele pergunta aqui? Qual será o nosso American Way of Life? qual será o nosso socialismo com características chinesas? ou qual será a nossa economia social de mercado alemã? a nossa Sociale Marktwirtschaft? são conformações que foram historicamente concebidas nos países e que refletem os projetos nacionais desses países são projetos que têm um pouco mais ou um pouco menos de participação do Estado mas sempre têm e são projetos que de alguma maneira revelam uma espécie de acordo social cujo objetivo sempre foi o desenvolvimento desses países o American Way of Life de uma maneira estabelece um rumo um norte conceitual para os Estados Unidos do pós-guerra do pós-segunda guerra o Sociale Marktwirtschaft também como economia social de mercado reorganiza o modo de produzir da Alemanha industrial pós-segunda guerra assim como o socialismo de características chinesas de certa maneira também é o direcionamento que o Estado chinês mais recentemente conforma para dizer para onde vai a economia chinesa e portanto o desenvolvimento de toda a sociedade chinesa e aí o André coloca toda uma série de questionamentos muito interessantes porque ele reúne na sequência de questionamentos ele não dá nenhuma resposta ele levanta perguntas então ele reúne todas as vertentes da discussão do desenvolvimento brasileiro contemporâneo e é muito legal então ele pergunta aqui vamos de economia de projetamento, Elias Jabur fazendo uma provocação ao conceito de economia de projetamento que é do Inácio Rangel e que o Elias Jabur, nosso grande amigo também companheiro professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro sempre defende e em seguida ele pergunta ou vamos de novo desenvolvimentismo Paulo Gala e Nelson Marconi então ele provoca o Nelson Marconi e o Paulo Gala para vir para a discussão e dizer olha, é isso ou então é novo desenvolvimentismo é uma outra forma de compreender as possibilidades de desenvolvimento que são apresentadas aí para o Brasil atualmente ou ele pergunta ou seria progressismo liberal taba tamaral ele marca lá a taba tamaral e acrescenta então essa linha essa possibilidade de um acordo social político econômico brasileiro através do que ele chama de progressismo liberal que é identificado com a figura da deputada taba tamaral e depois ele pergunta por que a aposta deveria ser socialismo e liberdade Laura Carvalho, Marcelo Freixo e Guilherme Boulos que é a linha defendida pelo partido do socialismo e liberdade o PSOL que talvez muitos vão dizer que sequer é um projeto de desenvolvimento mas é certamente um projeto político então ele pergunta e aí, deveria ser socialismo e liberdade? por que? a esses três grandes interlocutores aí do debate brasileiro aí em seguida ele pergunta a esperança está no produtivismo includente? Ciro Gomes querendo fazer referência naturalmente a ideia do professor Roberto Mangabeira Unger que o Ciro Gomes vocaliza nas suas intervenções o produtivismo includente aí ele depois provoca o Nelson Barbosa o ex-ministro da Fazenda e também acho que do Planejamento, se não me engano na época dos governos do PT perguntando a aposta deve ser o programa democrático e popular? ou entre aspas, socialismo petista? provocando o Nelson Barbosa e aí me marcou me marcou um monte de gente que eu também gosto muito vários grandes pensadores contemporâneos do desenvolvimento pedindo opiniões e para minha surpresa e um pouco, na verdade, uma surpresa negativa fiquei um pouco decepcionado a maioria dos marcados das pessoas que foram chamadas pelo André para a discussão não foram para a discussão não houve grande repercussão a esse belíssimo fio no Twitter que o André Rafael colocou então por que eu estou colocando isso aqui como um ponto de partida para a nossa discussão hoje no Brasil razões para acreditar? porque eu, humildemente, fiz a minha resposta para ele eu coloquei aqui eu acho que o nosso projeto brasileiro nossa versão brasileira de Projeto Nacional de Desenvolvimento que tem que ser necessariamente adaptada às condições brasileiras porque a nossa história é única a nossa geografia é única a nossa cultura é única temos um grau de particularidade talvez dos mais específicos em toda a história da humanidade porque é uma particularidade que atende todos os critérios de particularidade que possam haver e aí eu coloquei aqui a minha resposta para isso é neo-industrialização via projetamento irschmaniano bottom-up mais missões mazucatianas top-down visando o furtado de criatividade e independência no peito o orgulho da jabuticaba morena sem paralelo na história da humanidade dei uma resposta concentrada dentro daquilo que o Twitter permite que são duzentos e poucos caracteres e é sobre essa resposta então que eu queria trazer hoje o Brasil Razões para Acreditar agradecendo ao André Rafael por trazer levantar essa bola preciosa preciosa e claro, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o tweet para que você possa ir lá e comentar também participar do debate que eu acho que é riquíssimo um debate mais do que necessário e convoco naturalmente os meus amigos também que foram marcados todos grandes conhecedores do assunto a se manifestarem da mesma forma bom neo-industrialização via projetamento irschmaniano bottom-up que é um período nominal quase incompreensível para a maioria das pessoas eu quis dizer com isso o seguinte eu não acredito numa reindustrialização brasileira ao modo antigo canso de dizer isso aqui acredito numa nova industrialização brasileira estou aí propondo inclusive na mentoria da revolução industrial brasileira há o detalhamento disso para capacitar tanto políticos quanto cidadãos preocupados para entender este conceito qual é a nova indústria pela qual nós temos que batalhar brigar construir qual é essa nova indústria? então eu tenho ideias a respeito disso é uma indústria diferente tem todo um novo conceito aí por trás que eu retiro das evidências empíricas que a minha profissão o meu trabalho me trouxeram as evidências que o meu trabalho é isso as evidências que o meu trabalho me trouxe via projetamento irschmaniano o que eu quero dizer com isso? eu concordo com a ideia da economia do projetamento concordo profundamente só que eu acho que nas características impostas pelo Brasil que é de uma sociedade absolutamente fragmentada e descoordenada o caminho será o caminho de somar essa ideia do projetamento com a ideia dos encadeamentos do Albert Hirschman ou seja você deve se focar naquilo que tem o que ele chamava de racionalidades ocultas ou seja potenciais de geração de encadeamentos econômicos a partir das realidades ocultas da sociedade e explorá-los então o nosso projetamento é ao mesmo tempo um projetamento criativo a partir daquilo que está oculto na base da sociedade por isso bottom up ou seja de baixo para cima esses encadeamentos estão aí nas favelas estão aí nas comunidades estão aí nas racionalidades econômicas que os estudos econômicos não são capazes de perceber são as novas industrializações e quando eu digo industrializações não estou falando apenas de atividade fabril são as novas industrializações que estão aí meio que emanando dos territórios brasileiros de forma descoordenada desorganizada porém um projetamento corretamente pensado a partir das racionalidades ocultas e que faça surgir organizadamente esses encadeamentos será naturalmente uma enorme contribuição para o Brasil achar o seu caminho para o desenvolvimento e aí eu coloco sinal de mais então fiz a primeira parte neoindustrialização via duas coisas projetamento ischmaniano bottom up mais missões mazucatianas top down claro porque afinal de contas a gente é defensor também na revolução industrial brasileira e todos os meus amigos economistas certamente concordaram com isso são os defensores das missões da economia de missões que a Mariana Mazzucato meio que sintetizou e colocou essa ideia aí no mercado de ideias para que a gente possa debater as missões são nada mais nada menos do que os projetos de desenvolvimento é aquilo que os Estados Unidos faz o tempo todo com o seu estado empreendedor que a Europa sempre fez com os seus estados empreendedores que a China vem fazendo assim a balde Coreia fez também e tal são os projetos específicos os projetos que dizem o seguinte olha a partir de agora nós vamos ser uma economia vou trazer para o exemplo do Brasil que terá participação na eletrificação do setor de transporte do mundo na transição do setor de transporte para elétrico como vamos fazer isso juntando as capacidades produtivas que temos nas nossas empresas de motorização elétrica nas nossas empresas de bateria nas nossas universidades que tem estudos em nanotecnologia e novos materiais e vamos juntar tudo isso numa grande missão uma grande missão coordenada por quem top down ou seja a partir do Estado brasileiro o PNDES FINEP os grandes órgãos brasileiros que são capazes de produzir projetos de desenvolvimento e a partir dessa coordenação de cima para baixo inserir o Brasil de uma certa maneira que será a maneira melhor possível talvez não seja a maneira no sentido de ter um carro elétrico brasileiro uma empresa uma nova empresa automotiva brasileira como se sonhava a industrialização do passado talvez não seja esse o caso porém talvez seja o caso de colocar o Brasil como um país ofertante de uma variedade de sistemas integrados que podem ser utilizados como fornecimento viável para a grande cadeia mundial do carro elétrico um país sistemista que se integre na cadeia mundial do carro elétrico a partir de sistemas integrados em que a gente possa por exemplo oferecer chassis sistematizados até um determinado grau de tecnologia em que a gente possa oferecer por exemplo baterias não é verdade? então isso seriam as missões masucatianas apenas um exemplo top down ou seja de cima para baixo e aí o terceiro período nominal da minha resposta visando o furtado da criatividade e dependência criatividade e dependência na civilização industrial é um livro que todos deveríamos ler e reler que é talvez a obra mais importante do Celso Furtado o Celso Furtado é claro a obra toda dele é de uma fundamental importância porém esse livro que é aí do final dos anos 70 mostra um furtado um Celso Furtado já tão maduro já tão cascudo no pensamento do desenvolvimento que ele começa a ser mais ou menos meio visionário é um livro em que ele começa a fazer meio que quase que uma quiromancia da economia mundial daquilo que ela viria a ser ele quase que descreve o que serão os movimentos de uma globalização que mal havia começado essa globalização que veio a modificar profundamente os paradigmas da economia agora nesses últimos 40 anos então ele escreve com uma antecipação razoável a respeito disso só que ele reafirma os princípios de solução do problema da dependência a partir de aquisição e endogeneização como seria certo dizer endogeneização dos meios técnicos que é a antiga proposta cepalina da qual ele é um dos fundadores atualizando para um novo paradigma tecnológico chamando isso de criatividade então ele coloca numa disjuntiva a ideia de criatividade ou seja sofisticação produtiva inovação tecnológica e dependência quase que sugerindo ou na verdade eu acho que sugerindo que a solução moderna que a economia dali adiante ou seja a atual iria exigir para o eterno problema da dependência seria cada vez mais calcada na sofisticação da base produtiva a partir de novos paradigmas tecnológicos e não deu outra não deu outra então esse esse eixo conceitual que o Celso Furtado coloca naquele livro para mim virou meio que uma espécie de norte então eu até respondi o André aqui depois dizendo olha para mim isso aí é a chave é a chave do problema brasileiro que continua sendo um problema de dependência porém se tornou um problema também de catch-up de complexidade ou seja aproximação dos níveis de complexidade produtiva existentes no mundo contemporâneo o problema é que o mundo contemporâneo não cansa de levar a fronteira do avanço tecnológico cada vez mais para longe e infelizmente num aprofundamento da dependência claro o Brasil se reprimariza ele perde níveis de complexidade enquanto na verdade lógico como resultado disso se aprofunda a relação de dependência então assim de certa maneira isso está no diagnóstico daquilo que inicia o projeto Revolução Industrial Brasileira daí foi isso que eu então coloquei como sendo uma espécie de proposta minha qual seria o acordo social brasileiro uma nova industrialização que tivesse dois eixos principais tanto o eixo versão moderna do eixo clássico ou seja projetos de estado que se espalham pela sociedade na conformação de poderes econômicos privados em projetos público-privados através de missões projetos que tentam naturalmente fechar o hiato tecnológico do Brasil com relação aos demais países desenvolvidos e portanto o hiato também de competitividade e ao mesmo tempo uma solução para a miserabilidade social a partir do mesmo processo só que lógico tem que ser uma solução vindo de baixo para cima e que portanto tem que estar calcada nas potencialidades dos territórios que estão lá embaixo e não nas potencialidades do projeto porque o projeto tem as suas potencialidades mas elas são necessariamente ideia antes de realidade essa é a característica de um projeto e o Brasil precisa de projetos que invertam isso que coloquem realidade antes da ideia também também em coexistência daí então tudo isso visando um futuro em que o Brasil consiga reduzir o seu nível de dependência ao mesmo tempo que aumenta o seu nível de complexidade produtiva através de processos criativos dentro do Brasil próprios do Brasil tudo isso com um fator que eu considero fundamental que é o fator da chamada questão nacional ou seja no peito o orgulho da jabuticaba morena sem paralelo na história humana ou seja jabuticaba como todo mundo sabe virou a metáfora do Brasil uma fruta que só dá no Brasil então virou tudo que é uma jabuticaba é alguma coisa que só dá no Brasil então tem que ter orgulho das nossas particularidades de ser a jabuticaba morena mestiça sem paralelo na história humana ou seja é isso o Brasil é um caso único portanto o caminho do Brasil o acordo social do Brasil o American Way of Life do Brasil o Sociale Mark Wirtschaft do Brasil a economia social de mercado alemã do Brasil terá que ser único e essa é uma enorme razão para acreditar a nossa enorme particularidade e mais acrescento que uma excelente razão para acreditar e uma excelente razão para iniciar a sua semana de uma maneira muito vibrante muito criativa e muito comprometida com o nosso futuro é ler exatamente o que o André Rafael colocou aqui foram ótimas provocações por isso eu gostaria de terminar dizendo duas coisas eu tentei sintetizar num programa de formação tudo isso que eu falei a respeito da minha visão que é a visão da revolução industrial brasileira num processo de formação de cidadãos comprometidos com o Brasil eu acredito nesse caminho esse caminho é o que a RIB oferece para o Brasil ele é muito próximo de várias coisas que outros dizem naturalmente mas eu tenho aqui essa ideia essa identidade quero fazer com que mais pessoas sejam capazes de entender isto reproduzir isto e para isso está aí a mentoria da revolução industrial brasileira ela é a obra da minha vida ela é aquele lugar em que eu estou colocando todo esse ideário que sintetiza a revolução industrial brasileira à disposição de todo mundo para formar para levar mais pessoas para dentro trazer pessoas mais para dentro desse debate e queria também terminar dizendo que por favor nossos amigos aí que foram citados pelo André Rafael que venham para esse debate esse é um debate fundamental beleza? obrigado pessoal até o próximo domingo